Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, tudo bem pra você em mais um vídeo E bom galera, dessa vez tem aqui mais um vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje estamos aqui com o nosso terceiro usado de nossa série de Skyblock galera Uhul Bom galera, primeiramente eu peço que continue apoiando a série aqui Deixando seu like aí Se inscrever no canal pra tá me ajudando aqui ok E aí galera, não apenas se inscreva, mas acompanha os vídeos aqui do canal E bom pessoal, é basicamente isso né E bora lá Bom pessoal, no último episódio a gente fez essa A gente fez esse caminho pra lá né A gente conseguiu pegar os itens do baú Na verdade a gente quase que perde ele né Porque o desgraçado do Creeper explodiu Mas também foi burrice minha também Em vez de eu me afastar, mas beleza né A gente conseguiu todos os itens sem perder Eu acho que a única coisa que a gente conseguiu Que a gente perdeu foi só o baú galera, que sorte Mas tudo bem né E o objetivo desse vídeo de hoje é De desmatar isso aqui né E... E o que? Ah sei lá, eu não sei o que mais fazer Ah, me lembrei Tem que fazer essas coisas aqui pessoal Que eu havia prometido pra vocês que ia fazer Cadê? Essas coisas aqui ó Esses itens que o mod adiciona E mostrar pra vocês como é que ele funciona Beleza Primeiramente agora eu vou Eu vou... Eu vou... Desmatar essa árvore aqui né Mas todas as árvores não querem crescer Não sei porque galera Caraca Tá né, beleza Tá Tá de boa Beleza galera É É, eu acho que vai continuar caindo ainda se eu colocar aqui Um ruim galera é que É que a gente de matar árvore Com a caca aquele na nossa... Com essa nossa varinha da sorte aqui Algum item pode cair lá embaixo Eu não quero que isso aconteça Ah tá Pra isso a gente vai ter que minerar bastante Cable stone galera Não vai ter jeito Vamos começar a ir pra chatice de novo Caramba E o troço é... A lava tá acabando com a cable stone galera Eu odeio quando isso acontece Você não tem noção Olha só isso Olha lá A lava acaba Meu Deus Será que não tem outro jeito melhor de fazer isso não? Olha lá galera Meu Deus A lava tá... Meu Deus do céu O que que é isso? Caraca velho Meu Deus Caraca Tá galera Vamos continuar minerando aqui de boa De boa na lagoa Tranquilo como esquilo Sove na nave Eu já virei a porcaria do lobo Beleza Tá agora vamos pegar mais cable stone Opa Ih Quebrou nossa picareta Tá agora vamos pegar com essa aqui Tá beleza De boa Vamos pegar bastante Bastante A gente precisa de muitos Tá beleza Acho que isso aqui já é o suficiente Mais ou menos Tá agora a gente continua fazendo Fazendo isso aqui galera Pra gente conseguir Pra gente não cair né Pra as coisas não cair também Beleza Caraca velho Meu dedinho dói pra caraca Ficar segurando o shift aqui Pra não cair galera Mas eu não posso largar aqui Senão Eu cair lá embaixo Eu vou ficar muito bolado Apesar que não Porque a gente não tá com muito item no inventário Aí beleza Olha o zumbizão vindo lá galera Peraí Opa Cresceu outra árvore Vou esperar ele vir aqui Pra gente conseguir matar ele Pra Pra pegar os itens dele né Tá beleza Ele é lerdo Enquanto ele chega aqui Eu vou ficar Minha herança com o blestone Opa Será que ele tá cheio Ih chegou Caraca Chegou já galera Pô Eu tô subestimando o bicho Chamando o bicho de lerdo O bicho é rápido Não Não calava não Não calava não Isso Morre Beleza Pô Mas o desgraçado Não droppou nada galera Caraca Tá Vamos continuar Melhorando aqui Nossos cobblestone Cobblestone Galera Eu decidi fazer o seguinte Eu não vou esperar Eu não vou Ficar cortando o vídeo não Vou esperar o dia amanhecer Normalmente mesmo Beleza É nóis então galera Tá né Vamos Continuar pegando Cobblestone Bastante cobblestone Beleza Vou fazer outra picareta Já galera De De madeira Porque senão Senão né Vai dar ruim Tá Vou fazer bastante stick Fazer stickzinha Beleza A gente vem aqui Coloca nossa pedrinha Tá Coloca a madeirinha aqui Beleza Não Tira essa madeira daqui rapaz Aqui Beleza Nossa picareta Opa Caraca Quase que a gente joga isso aqui fora Tá beleza Guarda as outras coisas Guarda outra madeirinha E beleza A gente vem aqui Pega a nossa cobblestone Tá beleza Já tem bicho ali já Tem o creeper ali galera E E o que eu falei no episódio passado Que eu ia tirar Esse mod do wolf E eu fui lá e esqueci Caramba Tá vendo o próximo episódio Eu tiro aí pessoal Esqueci velho Caramba Tá caindo muita cobblestone na lava Meu Deus do céu Não é possível Tá Ah eu percebi que tem alguns ali Naquele buraco ali também Nossa galera Meu Deus Não é possível isso não velho Tá agora vamos pegar Essa cobblestone que tá aqui Já tá vindo o zumbizão ali Vamos matar o zumbizão Morre zumbizão Morre Beleza Ele já durou pouco carne podre A gente já come aqui já Pra ficar de boa né galera Beleza né Agora vamos pegar mais Cobblestone Beleza Tá devagar Para de Para de Para de jogar meus itens fora Para Eu tenho que ficar aqui galera É o único jeito De pegar cobblestone E eu buguei galera Aqui dentro do bloco Caraca Tá eu vou ficar assim né Porque pelo menos Eu não perco de blocos Ficar assim ó Caraca que da hora velho Consegui bugar a parada Tá beleza Aqui a gente já pegou Bastante galera Eu acho que eu já vou Minerar um pack já Pra gente ficar de boa né Ou então chega Ligar perto de um pack Sei lá Pô ainda tá caindo na lava Mano Tá de sacanagem Ah mano Vou chorar Tô falando sério Já tô ficando bolado Isso não é comigo não Irmão Tá beleza galera Agora a gente vai Vai pegar Essa cobblestone aqui É bom que a gente Já expande tudo de uma vez E a gente já Já cuja essa árvore aqui já E eu desmata a árvore Beleza né Ah pra avisar que Que eu expondo Essa outra árvorezinha aqui Galera A gente pode A gente pode pegar Nossa varinha Da sorte cantada E desmata Essa daqui né É beleza Só vou colocar Um pouquinho mais De cobblestone aqui Pra ter certeza absoluta Que não vai cair aqui né E Fechou Beleza Agora a gente vem aqui Pegar a nossa varinha Da sorte A gente vem aqui né E ver se a gente consegue Spawnar muda Aqui ó Pô porque Pra quem não sabe Galera Essa varinha aqui Opa Aqui galera Caraca Pessoal Essa minhoquinha aqui Caraca galera Vocês não tem noção Pra que serve isso aqui Isso daqui é bom pessoal Que dá pra gente Isso aqui é uma das coisas Que o mod adiciona Dá pra gente colocar na árvore Aí ela tipo Essa minhoquinha vai tipo Corruendo Nas folhas da árvore Tipo É como se fosse É como se fosse Comendo né As folhas Aí é bom que no final Ela vai deixando a árvore branca Aí quando a árvore ficar Toda branca As folhas dela Aí dá pra gente Pegar a linha pessoal Aí vai dar pra gente Fazer a nossa cama De boa Estão ligados É isso aí galera Beleza né Eu vou deixar ela guardada ali Calma aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui É por enquanto Eu vou deixar ela aqui Ou então Eu posso fazer o seguinte Eu posso colocar ela Nessa árvore aqui E deixar ela desmatando É mesmo galera Vou pegar aqui Vou deixar ela aqui Nessa árvore aqui Desmatando essa árvore Aqui Ué não ficou não Ué Ih rapaz Por que a máquina Ficou ali Ah tá Mas beleza Vamos continuar Desmatando essa árvore aqui né Ver se a gente Já dropa mais muda pra nós Opa Boa Maçãzinha Vamos guardar Nossa maçãzinha aqui E vamos continuar Atirando aqui Nessas folhas De boa Na lagoa Tranquilo Como esquilo Suave na nave Tá né Aqui Dropou mais uma muda Essa varinha aqui É muito boa galera Viu Duas mudas seguidas Tá beleza Agora galera Acho que a gente já pode fazer Um machadão aqui já Pra ser mais fácil né De quebrar essas árvores A gente vem aqui ó Nossa crafting table Faz o machado Beleza Aqui ó Opa Tá difícil O crafting aqui Tá beleza A gente já pega o machadão aqui ó Aí a gente já Quebra essas árvores Desculpem pelo Pelo coisa Porque eu tô um pouco resfriado galera Mas beleza Mas beleza Tá beleza A gente já faz isso Opa Ah já já Tô tomando dano de fome aqui já Meu Deus do céu Tá vem cá creeper Opa Creeper miserável velho Tá agora Vamos fazer esse Esse zumbi vir pra cá Opa não cai não Zumbi não cai não Cai não Cai não Cai não Zumbi Cai não Cai não Calma aí zumbi Pode vir zombie Agora eu vou matar o zombie Morre zombie Morre zombie Morre zombie Morre zombie Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Esse desgraçado Esse zumbi me jogou lá embaixo Galera Caraca Não eu perdi nossos itens Pessoal Perdi nossa Clobostone Meu Deus Caraca pessoal Fiquei muito bolado Mano Sério Caraca Eu não acredito nisso não Galera Ah mas fazer o que né Caraca Eu tava com Com 30 Clobostone Galera já Opa Pô tá vendo galera Por isso que é bom a gente guardar O nosso item no baú Caraca Eu também fui subestimar o zumbi Ah acabei me ferrando Tá beleza Eu vou aproveitar que já tá amanhecendo já Matar o zumbi aqui já Beleza Pode vir zumbi Agora vou ter bastante cuidado Quando for atacar o zumbi Nunca mais vou subestimar o zumbi galera Beleza não Deixar a carne podre cair Que droga Tá mas beleza A gente pode voltar aqui Caraca velho Tá E a gente não vai voltar a seu TG logo não Ah voltamos Beleza Agora vou ter que fazer outra picareta E pegar mais madeira galera Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte no vídeo E quando eu tiver com bastante já madeira Eu volto já galera Então Já volto Madeira não Cobblestone né Já volto Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Eu já peguei bastante Cobblestone aqui E agora eu vou Pô velho Eu tinha colocado a minha aqui viu Ela devia qual coisa Essa árvore galera Pra Pra dropar a lâmpa nós Lã não Linha na verdade Tá mas beleza Agora galera É o que eu vou fazer agora é Vou fazer mais stick agora E vou fazer mais varinha mágica pra Pra continuar desmatando essa árvore Beleza A gente vem aqui Faz esse jeito aqui Beleza Vai caramba Aí Beleza Agora a gente continua Nossa velho Eu ainda tô muito bolado Por Guardar isso aqui Eu ainda tô muito bolado Por ter matado Por ter morrido Pra aquele zumbi galera Meu Deus Tá Eu acho que eu vou fazer uma coisa mais fácil Aqui eu vou Não Não vou fazer isso não É Vou É Vou fazer isso Eu vou tirar essa madeira aqui galera Vou pegar essa madeira aqui E E é bom que Que já vai caindo também né As folhas Vai desmatando de vez Beleza Fica mais fácil Tá Eu acho que já é o suficiente Já Deixa eu guardar essa madeira aqui nesse baú Beleza A gente guarda aqui tudinho Na verdade eu vou guardar todas as coisas que eu não preciso aqui Deixar Pra já ficar de boa Beleza Agora a gente sobe aqui E a gente vai Vai desmatando né Seja folhinha Beleza Tá indo assim Aí caso caia alguma coisa no chão A gente pega daqui a pouco Ok galera Se tiverem gostando Tá galera Já deixa seu like aí E se inscreva no canal Se não for inscrito Tá galera Não se esqueça Beleza né Tá Opa Dropou dois seguidos aqui Opa Tá dropando bastante mudinha Velho Caraca galera Nada Daqui a pouco Eu vou ter que expandir bastante Essa Essa área aqui Porque senão não vai ter espaço nem pra fazer nada Tá beleza Vou tirar essas clubostones daqui Ah galera E eu vou mostrar as coisas pra vocês É mesmo Eu vou começar a craftar agora Já ia esquecendo já Vou craftar essas coisas aqui A peneira As coisas aqui pra mostrar pra vocês Hum A peneira vai dar porque a gente vai precisar de linha galera Só que dá pra gente craftar o barril Beleza A gente craftar o barril A gente precisa de seis madeiras Aqui ó A gente já pega essa madeira aqui A gente já vem aqui e já faz bastante madeira já Aqui Aí a gente faz uma laje né Beleza A gente coloca uma laje aqui Fazer o barril Beleza Aqui já tá feito o barril Essa aqui galera Isso serve pra quando chover A água já enche aqui né De água Beleza Aí a gente já enche aqui de água e E aproveita né Água Pega com balde E pá E eu também serve pra fazer isso aqui ó galera Dá pra gente fazer terra Como vocês podem ver A gente pode fazer terra com As mudinhas que dropa da árvore Aqui eu vou pegar mais muda Não vou usar toda a muda das árvores não É mas apesar que eu tenho bastante Não calma aí eu já vou deixar algumas plantadas aqui Só de precaução né galera Que vai aqui né Vai que não Que não dropa mais Aí já pensou Dá ruim pra mim Tá Aí eu coloco aqui ó Mas muda aqui Aí vai formando galera Aí aqui vai fazendo dirt É dirt Vai fazendo terra Bem da hora né Uma física louca aqui que Que o cara que criou o mod fez Mas beleza né Tá Vamos continuar pegando esse Essa madeira Beleza A gente vem aqui na nossa crafting table Faz outro machadão Perdi o machadão também Pra aquela porcaria daquele zumbi Mas tudo bem Beleza né Vou pegar toda essa madeira aqui De boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pá Pá Pode vir pra mim madeirinhas Vem pra mim madeiras Vem madeirinhas Para mim Isso aí madeirinhas 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 Não tô conseguindo alcançar as madeirinhas Que bosta Aí beleza né Vamos pegar só mais Essas madeirinhas aqui E eu acho que já tá de boa Vou pegar só mais aquela ali E a gente consegue alcançar não Bom galerinha Eu acho que eu vou encerrar o vídeo Por aqui tá pessoal Porque senão vai Vai ficar muito longo aqui Ok galera No próximo episódio Opa Já cresceu outra árvore aqui galera Caraca Não tava nem ligado Eu tava aqui Mas tudo bem É Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Tá pessoal No próximo episódio A gente termina de desmatar Essa árvore aqui Aqui galera E eu vou tentar É Eu vou tentar Recuperar meu prejuízo aqui né Mas beleza Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Já sabe Like aí Inscreva no canal Por estar me ajudando aqui Na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha vídeos aqui do canal Só vídeo todos os dias De segunda a sexta Às uma da tarde Então não percam É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Valeu Tchau Tchau